Olá, eu sou João José de Melo Correia, nasci em 1945, em Chaves, e fui para a África com cerca de 7, 8 anos, e onde permaneci até 1975. Portanto, estudei praticamente todo o meu percurso em Lourenço Marques. Portanto, fui do primeiro curso de Medicina da Universidade de Lourenço Marques, e também do primeiro curso a obter licenciatura, em 1970. Tenho o prazer de constatar que está aqui um dos meus professores presente, já na parte clínica do curso. E, depois de acabar a licenciatura, fiz os internatos de lei, o internato geral. Como sempre tive muita apetência pela cirurgia, comecei muito novo a frequentar os blocos operatórios. Ainda no primeiro ano da faculdade, eu recordo-me de que, quando havia alguma falha de um professor, eu fugia logo para o local operatório do hospital ao lado, e, portanto, segui a carreira cirúrgica, fui para o internato de cirurgia geral. Entretanto, fui convidado por um professor de cirurgia, o professor Pinto Teixeira, para ser assistente dele na Medicina Operatória, e estava muito contente a iniciar a minha carreira docente, quando fui chamado, como já esperava, para prestar o meu serviço militar. O serviço militar, portanto, isto foi em 1972, não me falha a memória, e, pá, em junho ou julho, fiz a recruta, fiz a chamada de especialidade, que não era coisa nenhuma, e, depois, fui destacado para o norte de Moçambique, para uma localidade muito erma, a localidade, provavelmente, das mais afastadas da costa de Moçambique, junto ao Malawi, onde, curiosamente, tinham estado amigos meus, olha, um deles, foi capitão dessa unidade militar, é o famoso cantor Carlos Guilherme, foi lá capitão, e, depois, pronto, lá estive, enfim, cerca de 16 meses, coisa que eu valha, e tive, pronto, eu ia disposto a trabalhar, porque eu gostava muito daquela terra, e continuo a gostar, ia disposto a trabalhar, e, graças aos meus colegas que acederam, dei continuidade a uma obra meritórea que já estava montada, e que eu alarguei, e incrementei, e também ajudei a alimentar. Portanto, a unidade militar era uma coisa muito simples, muito tosca, condições mínimas, criadas pelos meus colegas, que, enfim, que eu melhorei muito rapidamente, porque eu não conseguia trabalhar naquelas condições, e, o mais importante da questão, é que, inteligentemente, tinha sido montada uma espécie de rede sanitária, que, a partir do quartel, formavam-se os professores das localidades, portanto, aqui era uma área extensíssima, seria para aí, sei lá, metade do Algarve, e, nessa área, não havia nada a não ser o quartel. Havia um posto administrativo, que não tinha condições para apoio sanitário nenhum, havia a sede da administração e o quartel, pronto. Os professores, e aqueles que sabiam ler e escrever, alguns, assim, mais desenvolvidos, foram convidados a frequentar o posto de socorro do quartel, para lhes ensinarmos como é que se fazia um curativo, como é que se fazia um penso, como é que se conseguiam reconhecer algumas doenças, e, graças ao sistema de comunicação, que era, sobretudo, a bicicleta, os casos mais complicados eram os comunicados, e, como nós, felizmente, não tínhamos guerra, era uma zona que estava completamente pacificada, tinha tido guerra, noutros tempos, mas estava completamente pacificada, a nossa tarefa era, sobretudo, dar apoio humanitário, apoio sanitário, apoio logístico, até, às populações, que criou um clima de muito bom entendimento com as pessoas, com os locais, e, portanto, quando havia qualquer situação sanitária complicada, que, enfim, os nossos colegas locais, os feiticeiros, não conseguiam resolver, lá vinha alguém de bicicleta, ou iam notificar as alternidades tradicionais, o regra e tal, que nos faziam chegar, olha, há uma fulana que está a ter a criança e que não consegue, pronto, lá ia uma viatura militar buscá-la, e nós cá estávamos para receber, e essas situações, outras situações também, agressões, facadas, ossos partidos, etc. Essas unidades, portanto, permaneciam uns meses no posto de socorro do quartel, aprendiam essas técnicas muito rudimentares. Eu, infelizmente, perdi o único exemplar que tinha desse... Fiz um pequeno fascículo datilografado lá na Secretaria do Quartel, onde dava umas noções básicas do reconhecimento de algumas doenças da malária, uma infecção respiratória, uma ferida infectada, etc. E depois, eles faziam-nos chegar os doentes, nós tratávamos e devolvíamos outra vez à localidade. Eram cerca de... Eu já não me recordo bem... Entre 15 a 18 postos sanitários, havia uma palhota, não é? Era tudo em construção tradicional, não havia cacimentos, onde alguns deles tinham uma cruz-vermelha pintada, e o tal socorrista. Portanto, quando se conseguia resolver o problema, resolvia, na maior parte das vezes não conseguia, e então fazia a evacuação para a unidade ambiental. Portanto, estava sediado, junto à fronteira do Malawi, era a primeira companhia do batalhão de caçadores número 19, era constituída por tropas moçambicanas, portanto, havia os quadros, os oficiais eram... A grande maioria eram oriões daqui da metrópole, mas os soldados, cabos, sargentos, e muitos oficiais também, eram do recrutamento moçambicano. Portanto, era tudo gente da terra. Os próprios soldados eram daquela região, eram da etnia macua. Portanto, o nosso quartel ficava muito perto da fronteira, junto a uma série de lagos que ali havia, e como não havia fronteiras, a não ser o papel, havia um intercâmbio comercial, social, sanitário, entre as duas terras. Inclusive, tínhamos contactos com as autoridades malavianas, com quem tínhamos relações muito amigáveis. Pronto, e isso várias vezes deu frutos. Uma vez houve uma epidemia de cólera, ou supostamente terá havido uma epidemia de cólera, que eu não cheguei a ter doentes, mas, por exemplo, não. Fizemos uma campanha extensa de vacinação, e consegui, graças aos conhecimentos que tinham no Hospital Central, em Lourenço de Marcos, consegui que me fornecessem grandes quantidades de vacina, e vacinámos toda a gente que nos aparecia, inclusive os cidadãos do Malavro. Pronto, isso foi uma atitude muito reconhecida pelas autoridades malavianas, que posteriormente vieram lá destacar uma delegação que veio agradecer pessoalmente às autoridades militares. Quanto a atividades médicas com cidadãos malavianos, eu não sabia quem é que era malaviano e quem é que era moçambicano. Portanto, eu atendi às pessoas que me apareciam, eram sempre largas dezenas por dia, tinha, portanto, uma equipe militar muito mal preparada, mas, enfim, era o que havia, e tinha também duas freiras da comunidade, uma comunidade italiana, que já não me recordo bem o nome, e que era quem fazia a assistência às grávidas. Os ensinamentos, os cuidados de higiene, e que faziam os partos normais, os partos mais difíceis, para os quais eu não estava preparado, mas tive que me preparar, antes de ser destacado para aquela unidade. Eu fui para a maternidade do hospital da universidade, onde me tinha licenciado, e pedi que me ensinassem algumas atitudes básicas, nomeadamente a saber fazer cesarianas, que eu sabia que se faziam lá. De uma atitude, fiz uma dúzia de cesarianas, e depois, olha, depois, deram masas, eu estive de do lado. E recordo-me que a primeira cesariana que tive, aliás, está documentada com fotografias, que na altura foram retiradas, sem eu dar a conta, tal era o meu estado de ansiedade e nervosismo, era precisamente a filha de um rego. Eu tinha três ou quatro dias de estadia naquele quartel, e eu nem sabia bem os cantos da casa, nem sabia com o que é que podia contar. Aparece-me uma senhora, uma jovem, já com a criança, com o braço de fora e o cordão umbilical também esterilizado, e eu detei as mãos à cabeça, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Tenho que fazer uma cesariana. Pronto, e lá fiz a cesariana. E os meus colegas militares diziam, ó doutor, olha, se te correr bem, tu vais ser o rei disto. Se correr mal, acabou. Felizmente, corro bem. Bom, eu fazia todos os trimestres, fazia um relatório com a minha atividade, o número de consultas, o número de cirurgias, que tipo de cirurgias, enfim, toda aquela tarefa administrativa que era necessária, até para eu conseguir obter apoio farmacológico, porque tinha que justificar aquilo que gastava. Felizmente que nunca me faltou nada. E um dia, para a nossa surpresa, aparece lá um avião, um avião de certa envergadura, nós tínhamos uma pista de terra abatida muito rudimentar, e sai de lá uma série de oficiais de alta patente. Então, o que era? Era uma delegação, curiosamente, danada, que queria ir ver em loco a nossa companhia, que era uma companhia considerada muito bem comportada, de gente que trabalhava e tal. E o capitão perguntou-me, ó doutor, tu queres fazer também um briefing? Ó pá, se quiseres eu faço, tenho muita coisa para mostrar. Pronto, lá fizeram o briefing da parte militar, que eu não assisti, que não tinha nada com isso, eu era médico, não era militar, e depois foram todos para o posto de socorros, ver as condições, e ficaram, olhavam para aquilo, que era uma sala mais pequena que esta, olharam para aquilo e eu estive a contar, mostrei-lhes o mapa, da região, os postos sanitários que havia, como é que aquilo funcionava, e toda a gente estava de boca aberta. Depois contei-lhe, olha, fiz estas operações, fiz estas hermins, fiz estas circuncisões, fiz estas cores de fraturas, fiz estas cesarianas, tantos partos e tal, e eles perguntavam, mas fez isso aonde? Aqui, onde os senhores estão. Aqui, mas aqui, sim, aqui. Se eu não fizesse, eles morriam. Ou ninguém mais faria. Eu tinha que fazer com os meios que tinha. Felizmente, nunca morreu ninguém, nunca tive uma infecção operatória, nunca foi necessário reoperar ninguém. Tinha um bom anjo da guarda. Bom, aquilo ia também acompanhar a selegação da Nato, e ia também um brigadeiro português, que ficou muito impressionado com aquilo. E, no fim, chamou-me e disse, olha, doutor, você, quando for a Nampula, vá-me procurar, que eu sou capaz de conseguir alguma coisa para aqui. Pronto. passados uns 15 dias, lá me meti num comboio, lá, a partir da sede do batalhão, e fui ter a Nampula, e lá fui ter com o brigadeiro, que, muito simpaticamente, me perguntou, traz uma lista daquilo que precisa? Eu trago. Bom, eu pedi-lhe, sei lá, instrumentos cirúrgicos, pedi-lhe material para esterilização, pedi-lhe um foco para operar, que não havia, que aquilo era, operava-se com uma lâmpada sem velas que nos batia na cabeça e que nos queimava todos, consegui um foco operatório, consegui oxigênio, e consegui, enfim, as condições aceitáveis para poder trabalhar. E que, logicamente, tudo melhorou a partir daí, não é? Inclusive, até consegui um gerador de eletricidade, que nós tínhamos um gerador muito velho, que estava sempre a falhar, e consegui, e lá foram colocar o material todo. Pronto, isso foi ótimo, veio melhorar muito as condições de trabalho. Felizmente que, simultaneamente à minha estadia, lá em Mecanhelas, estava-se a construir um pequeno hospital rural, um pequeno hospital rural, que também tem uma reportagem fotográfica muito engraçada, que eu ajudei a pintar, a montar, a mobilar, com o meu dinheiro comprei as colchas, comprei cortinas, comprei, sei lá, muita coisa para embelezar o referido do hospital, dizendo que tinha 24 camas, se não me falha a memória, uma pequena materialidade, tinha uma sala de operações que já é aceitável, tinha um pequeno banco de socorros, infelizmente, não tive tempo de trabalhar nele, porque eu fui desmobilizado daquela localidade, que, entretanto, deu-se o 25 de Abril, a Fré Limo apareceu lá, para, enfim, para haver a passagem de testemunho, e eu, como achava que tinha contribuído de uma maneira muito forte para aquilo se erguer, resolvi fazer uma inauguração, que também tenho uma fotografia, do pequeno hospital, que sei que, posteriormente, alguns médicos moçambicanos fizeram lá trabalho, porque estiveram cá no Porto, a fazer uma visita, e uma vez perguntei a um deles se alguém tinha estado naquela, ah, eu estive em Mecanhelas, deve ter em Mecanhelas, curioso, olha, então, deve ter estado no hospital que eu inaugurei, ah, sim, 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 continuar, será, funcionar muito bem, pronto, e é isto que eu tenho para referir na relação a Mecanhelas. curiosamente, as coisas lá propagavam-se, não havendo comunicações, era em bicicleta ou a pé, que eles comunicavam às populações, eu recordo um episódio muito engraçado, uma vez apareceu-me, já estava há uns meses lá, talvez há mais de um ano, apareceu-me uma mulherzinha com dedos a mais na mão, e eu disse, ela bem mostrava aquilo, tinha mais um sexto dedo, disse, senhor, quer que tira isso? e o intérprete lá traduziu, disse, senhor, eu disse, quer, então, da parte de tarde, depois das consultas, vamos tirar os dedos. Nunca me tinha aparecido nenhum caso na vida, a não ser nessa ocasião. Lá fiz a exército, dedos extra, e no dia seguinte, na consulta, aparece-me outra criatura com o mesmo tipo de patologia. E eu fiquei intrigado, pedia ao intérprete que perguntasse se havia alguma razão para ela ter aparecido, e lá estiveram a conversar, e ele diz-me assim, olha, doutor, ela diz que souberam, lá no regulado dela, que era bastante longe, para 80 quilómetros, souberam que tinha acontecido, mas isso foi ontem, como é que ela soube? Através do tum-tum. Exatamente, através do telégrafo. Em relação ao ambiente de grande confiança entre os militares e a população, era extraordinariamente bom, inclusivamente havia armas que o exército tinha distribuído à população para a sua autodefesa, que eles pediram. havia cerca de mil e duzentas espingardas da Segunda Guerra que estavam distribuídas à população e que iam regularmente ao quartel buscar munições, porque eles tinham autorização para as utilizar para caçar. Se aparecesse alguém que fosse preciso defender, que se defendesse. E pronto, o ambiente foi excelente e a população recebeu tão bem estas ações que quando foi da chegada da Fralim à localidade, foi de uma maneira muito engraçada. Veio um soldado negro do quartel, que era motorista, que era assim um atagão como eu, e ele veio ter comigo e disse-me Sr. Doutor, eu quero ter uma conversa privada consigo. Está bem, pronto, estamos só aqui os dois, mas ninguém pode ouvir. Pronto, então vamos para o meu quarto. Para o meu quarto, então o que é que se passa? Eu já não me deu. Doutor, os outros estão aí e querem entrar, mas têm medo. E, mas, lá, tivemos o contacto com os Fralim e eles querem vir para cá, mas têm medo que ainda não sejam bem recebidos e querem que o doutor vá receber. E eu disse, apá, eu sou médico, não sou militar. E tinha acontecido que tinha havido uma companhia de soldados portugueses, que tinha ido na cantiga e tinham sido completamente aprisionados e levados para a Tandesina onde estiveram uns meses. E eu disse isto lá aos militares, não é? Ainda passa-se isto assim e assim e eles é que foram depois ter com eles. Mas isto só para revelar realmente o papel do médico. Era importante até neste aspecto. em relação à experiência africana, infelizmente foi curta, mas apesar de curta foi intensa e acho que contribuiu para a minha formação pessoal, moral, profissional, dando-me alguma experiência e sobretudo muita confiança nas minhas capacidades, o que permitiu depois aqui no Porto ter sido um bom interno, ter sido sempre muito bem recebido por toda a gente. Eu fui recebido como se fosse um filho da casa, ao contrário, infelizmente, de alguns colegas. E, portanto, a minha vida profissional em Portugal foi sempre no Hospital Santo António, de onde nunca saí, a não ser para ser aposentado e de onde tenho ainda algumas saudades. e de onde tenho então vamos nosema do Brasil e de onde tenha conhecimento runnym e de onde tem uma vida refTech que transforme nãoround que matemática e enforcement r ado e anda e